Os estudantes que invadiram o prédio da reitoria da USP tem que deixar o local até as 5 horas da tarde de amanhã. Caso contrário, está autorizado o uso da força policial para a desocupação do prédio. Vamos à USP com a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Os estudantes vão acatar essa decisão judicial? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Olha, não, não vão acatar essa decisão judicial e também já disseram que vão continuar por aqui. Hoje, há pouco, por volta das 5 horas da tarde, um oficial de justiça esteve aqui para entregar a notificação aos estudantes e ninguém quis receber. Inclusive, no momento que ele lia o documento, os estudantes vaiaram, fizeram bastante barulho, impossível de ouvir essa leitura do documento. De qualquer maneira, a grande expectativa é para amanhã, quando termina o prazo, que sim, mesmo sem ninguém receber, começou a valer às 5 da tarde, dessa notificação de reintegração de posse. E como a justiça já autorizou, mesmo que em último caso, sim, o uso de força policial. Os estudantes dizem que somente vão decidir se saem daqui ou não numa assembleia que está marcada para quarta-feira, só na semana que vem. Mas a justiça convidou os estudantes, professores e trabalhadores que participam desse movimento para participarem de uma audiência de conciliação com representantes da reitoria amanhã, às 10 horas da manhã, no Fórum da Fazenda Pública, no viaduto Dona Paulina. Dona Paulina, agora a questão é se eles vão realmente comparecer, eles ainda não sabem, eles ainda não decidiram, mas os representantes da reitoria já confirmaram. Os estudantes aqui, eles pedem basicamente dois pontos. Uma é a retirada da polícia militar aqui do campus e, em segundo lugar, a retirada também dos processos criminais e administrativos contra alunos, professores e trabalhadores aqui da Universidade de São Paulo. Gabriel. Obrigado, Sabrina.